Dado que eu tô pegando fogo, vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso, tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor, chata tá pegando fogo É tesouro ou é morro? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chanchota tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor replace Nesse toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Xata tá pegando fogo É tesou não é mor Ai ai ai, você me dá muito calor army é xata é um incêndio e teu pau É o extintor Você me dá muito calor army é xata é um incêndio E seu pau é o extintor Chanchota tá pegando fogo É tesou ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Vai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor